Olá, amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô com um modelo especial. Hoje eu vou ensinar pra você que quer agradar o marido, a esposa, a mãe, o pai, a tia, o tio. Quem você quiser, dá pra fazer essa massagem. É uma massagem assim, muita gente reclama que tá... Ai, que dor no pescoço. Nossa, hoje tá doendo. Então dá pra você fazer essa massagem, porque eu vou ensinar de uma forma bem simples e fácil. Você vai gastar 5, 10 minutos e você vai agradar e aliviar também a dor do seu parceiro, parceira. Então, espero que vocês gostem. Quer aprender? Vem comigo, vem! Mas antes de tudo, dois recadinhos. Primeiro, se você já gosta desse estilo de vídeo, já clica em gostei. E também, se não é inscrito no canal, se inscreve aí pra nossa família crescer ainda mais. Segundo recadinho é que se você não conhece a nossa parceira Beleza 10, convido pra conhecer. O link tá aqui embaixo. Lá você encontra todos os produtos ligados à estética, acessórios. Tenho certeza que você vai amar. Pra fazer essa massagem, você pode usar o creme que você tiver em casa, óleo, o que você tiver pra deslizar. É melhor. Dá pra usar sem nada? Dá. Mas eu gosto de creme porque desliza mais fácil. Você acaba não pressionando a mão. E outra coisa, se você tiver algum produto, uma pomadinha que ajude na dor, se a pessoa tá reclamando de dor, você pode aplicar também e fazer a massagem no pescoço com essa pomadinha. Eu vou começar a iniciar agradando primeiro na cabeça, no rosto, pra depois usar, eu vou usar um creme. Pra depois passar o creme e focar no pescoço e nos ombros, tá bom? Então, eu vou começar fazendo movimentos circulares em volta dos olhos. Vou fazer sentido horário. Vou fazer movimentos circulares. Dá pra fazer deitada ou sentado, tá? É que eu escolhi fazer sentado pra você ver que é fácil, simples, mas dá pra fazer dos dois jeitos. Faz de cinco a dez vezes esse movimento. Gosto de fazer também no centro da testa, movimentos circulares. Sentido horário também. Vou pegar minha mão e vou fazer massagem na orelha. Vou pegar bem aqui, ó, nos cantinhos. Vou descer e subir. Vou pegar minha mão total e vou fazer movimentos circulares, só que no couro cabeludo. Isso relaxa demais e faz com que a gente até saia do corpo, né amor? De tão gostoso que é. Fica levinho. Agora eu vou aplicar o creme. Vou aplicar um pouco de creme pra trabalhar agora pescoço e ombro. Desliza, deixa eu começar com o deslizamento. A gente vai deslizar mesmo, mão leve, só pra espalhar o creme e ter o contato, né? Vou começar a pegar minha mão. Você vai pegar a mão, assim, vai vir no pescoço movimentos circulares. Vou pegar bem no pescoço. Vou fazer movimentos circulares pelos dedos, né? Então, vou circular aqui e vou circular a outra parte da mão. Desço e subo com movimentos circulares, pegando o pescoço. Não é pra ter pressão, é só pra ter movimento, deslizamento. Fiz de 5 a 10 vezes. Eu vou pegar meus 2 polegares e vou fazer movimentos circulares, só que no centro do pescoço do rubinho. Depois de fazer movimentos circulares com os polegares, eu vou vir com a mão cheia e vou fazer uma pressãozinha no pescoço, puxando ele pra trás. Mas é bem leve, tá? Não precisa forçar, não precisa doer. É como se fosse uma pinzinha que você vai fazer no pescoço pra relaxar, ó. De 5 a 10 vezes. Vou pegar minhas duas mãos e vou fazer movimentos circulares no pescoço. Vamos para o ombro. Vou fazer movimentos circulares com o polegar. Vou pegar minha mão e vou deslizar o polegar, pegando todo o trapézio aqui embaixo e subindo. Então, faço movimentos circulares, finalizo subindo. Movimentos circulares e subo. Vou fazer movimentos em cima do ombro mesmo, na região que todo mundo reclama que tem dor. Movimentos circulares. Vou pegar minha mão cheia e vou fazer uma pressãozinha de deslizar. Vou pôr uma leve pressão, tá? Vou pôr uma leve pressão, tá? Vou fechar minha mão e vou fazer deslizamento com as mãos fechadas. Vou subir e descer. Subir e descer. Subir e descer. E para finalizar, vou voltar com o meu deslizamento. Aquele toque. Aquele toque. E aí, você gostou do hambúrguer? Tenho certeza que em quem você fizer, vai ganhar muitos pontinhos, vai adorar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí embaixo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.